Tô do lado, ó. Tomei, tomei um pouco. Tá. Batei. Boa. Vem comigo aqui, velho. Tirei. Tem um caramba só mano, moca aí. Tô tranquilo. Vai. Ficado solo. Eu tenho 3 builds. Do lado eu sei. Ele tá solo, tá? Tá. Tinha vida, matei? Boa. Peguei uns metas. Peguei só 3 dias. Peguei um pouco. Tá build aí. Tá boa agora. Aham. Ó não, guys. Aí ó. Matei. Peguei esse pau. Tá, nice. É, 2x2 eu acho. Mais pedra. Ah, 2x2 mesmo. Ele vai tentar pular. Tem duas builds. Aham. Pulo. Tô morto. Tomei. Tomei. Boa. Tomei. 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 Tomei.